A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 Para trás Aplausos Para trás Para trás Aplausos Lamento Aplausos E o povo é um flor de cães Vamos jogar com raça e com coração É o time do povo, é o torinão Vamos jogar com raça e com coração Vamos jogar com raça e com raça e com raça O que é isso? 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 O que é isso?